É lá que é cê meu doja cat girl Oh doja, oh doja A gata tão maluca, rasga no chão da minha roupa Se tem muita falar que é só vapor Pois me deixa a erva roxa Rainha do Caribe, eu cantar e vou ouvir Rima igualzinho, sem atrasar My bitches gay Ela e dois amigos experimentaram hoje é hit But I don't swing, I don't swing